Meus amigos, o Arthur Duval, o ex-deputado Arthur Duval, mandou o papo reto aí pro Vitor Belfort, o lutador Vitor Belfort, que o Vitor Belfort compartilhou o negócio aí, que acabou gerando muita polêmica. Olha só o que foi que o Vitor Belfort compartilhou aqui. Ele compartilhou o seguinte, ó. O gente, o general Benjamin Arrola, das Forças Armadas, declarou que o Exército deu 24 horas para o TSE explicar o que houve nas urnas de domingo. Olha só o que foi que o Arthur Duval acabou falando aí, mandando o papo reto aí pro Vitor Belfort. Meu irmão, olha essa daqui, ó. O Vitor Belfort. Mandou o papo reto. O Vitor, cara, já torci tanto por você, cara. Você representando o nosso país lá fora, nos esportes. Como é que você me dá uma dessa, bicho? Cara, me compartilha isso aqui, ó. Então foi exatamente isso aí que eu falei pra vocês aqui. Essa notícia que o Vitor Belfort acabou compartilhando. Mas eu acho que o Vitor Belfort compartilhou isso aí mesmo de zoeira, eu não sei. Pelo menos é o que eu imagino.